Vamos fazer um forrozinho que, como não tem agora, o São João agora vai ser em casa na quarentena É tudo em casa agora Tudo em casa, então vamos fazer um forrozinho Na casa agora na casa do senhor Isso aí, vamos simbora Quem canta Sembalização Não, o coronavírus espanta Espanta Então vamos simbora Simbora Sembra o estilizado Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada e viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada e viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não sei a produção e bacana presença Segure Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Segure Lembrando, moçada, que eu tô no pé o mar de show, hein Esse é braço utilizado É a pecinha de roupa que é moral, bichão Segure Vamos aplaudir, que beleza Que coisa boa, rapaz Que bacano, que bacano mesmo Poder receber aqui o Brau E aí, você gostou do vídeo? Então curte aí o Péu Mark Show nas redes sociais Péu Mark Show nas redes sociais